Olá pessoal, tudo bem? Vocês já viram vários vídeos meus falando aí sobre insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Tem vídeo meu falando dos sintomas, que pra quem ainda não viu até vou deixar aqui no card. Mas quais são as principais causas da insuficiência cardíaca? Quais são as principais doenças que você deve ficar de olho pra evitar essa doença tão temida? Você deve conhecer alguém com um coração fraco, né? O que será que aconteceu com ele pra que ele ficasse com o coração enfraquecido? Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te explicar isso em detalhes, tá? Roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista e especialista em marca passo. Uma das doenças mais temidas por nós cardiologistas é a insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? A gente sabe que o nosso coração, ele é a nossa bomba. Então é ela que é responsável de mandar o oxigênio e todos os nutrientes pra todas as nossas células. Então quando o coração ele fica fraco, o coração não é mais capaz de levar esses nutrientes pras nossas células. E essa incapacidade de nutrir adequadamente ali as nossas células é o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Ou popular coração fraco. Mas quais são as principais causas? O que pode acontecer com você e que vai deixar o teu coração fraco? Você conhece alguém com coração fraco? Qual foi a causa? Você sabe? Deixa aqui depois nos comentários. O que foi a causa que deixou ele com coração fraco? Nesse vídeo eu vou falar das 5 principais causas de coração fraco. Então vamos lá? Causa número 1. O infarto agudo do miocárdio. Imagina que seu coração que funciona 100%, agora ele infartou. Você teve um entupimento de uma coronária, uma artéria que irrigou o coração. Demorou ali pra procurar o hospital, pois achou que tava tendo uma gastrite ou uma dor na coluna. E quando chegou no hospital, até tentaram através de medicamento abrir a tua artéria da coronária, mas não deu certo. O que vai acontecer quando isso ocorre? Toda aquela região de músculo do coração, depois do entupimento, ele morre. Aquela região que ficou ali horas sem receber o oxigênio, ele transformou de um coração do músculo sadio para uma fibrose, para uma cicatriz. A gente sabe que a cicatriz já não é capaz de funcionar, capaz de ajudar a bater o músculo cardíaco. Quando isso acontece, o coração então pode ficar fraco, porque só o miocárdio, só o músculo cardíaco que é capaz de bombear o sangue. Fibrose não, né? Então a principal causa de insuficiência cardíaca é o infarto. É importante ressaltar também que existem infartos em que o paciente não fica com sequela nenhuma. Pois ele procurou ajuda médica em tempo hábil, conseguiu abrir a artéria antes de perder a musculatura cardíaca. A gente costuma falar que até antes de 3 horas, se o paciente abrir a artéria, ele pode até não ficar com sequela nenhuma. Inclusive, a maioria dos infartos não evoluem para a insuficiência cardíaca, tá? Mas ainda assim acomete muita gente. O que fazer então se você teve um infarto? Você conhece o meu curso? Curso Infartei e Agora? Nesse curso que eu tenho, que é especialmente para os infartados, eu mostro tudo que o infartado deve fazer para ter uma vida saudável, mesmo após ter sofrido o infarto. Então ali são 5 horas de aula, né? Se você que infartou, você deveria adquirir o curso. Vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Mas vamos continuar? Causa número 2 para insuficiência cardíaca. É a pressão alta. Canso de falar aqui também, né? A pressão alta é o fator de risco mais perigoso para as doenças do coração. 300 mil pessoas morrem todos os anos só aqui no Brasil por causa da pressão alta. Mas o que é a pressão alta? A hipertensão arterial, ela deixa o coração fraco. Imagina agora, você ali dentro do coração, olhando para a parede do coração. Agora você imagina uma pressão ali de 12 por 8 atuando sobre a parede do coração. Tudo certo, né? O coração com essa pressão, ela não tem que fazer esforço nenhum para conseguir mandar o sangue para frente. Agora imagina uma pressão ali de 18 por 10. Olha a força que o coração tem que fazer para mandar o sangue ali para o nosso corpo. E se o músculo está fazendo força, está sendo forçado, está tendo excesso de carga, o que vai acontecer? O coração vai começar a aumentar de tamanho. E o coração aumentando de tamanho, o que vai acontecer? Ele vai começar a ficar fraco. Ele vai perdendo a capacidade de contrair e de se relaxar. É o que leva o paciente a temida incidência cardíaca. Olha então o que a pressão alta pode dar. Não é só infarto, viu? Então quem não controla a pressão, pode ter também o coração fraco, a incidência cardíaca. Vamos então para a terceira causa de coração fraco. Mas antes, você já está inscrito no canal? Por que você ainda não se inscreveu? Coloca aqui embaixo o motivo de você ainda não ter se inscrito no canal. Quero saber o que eu tenho que fazer mais para te convencer a se inscrever. E é claro que você que já está inscrito, dá o like, clica no sininho. Assim você recebe todo o vídeo novo meu e se cuida, né? E cuida cada vez mais do seu coração. Mas vamos lá, sem mais delongas. Causa número 3. O diabetes. Outra doencinha complicada, né? Os diabéticos, eles já tendem a se cuidar pior da própria saúde. Eu canso de ver diabético mal controlado, com a glicemia lá nas alturas. Impressionante que muitos deles ali fazem até pouco caso. E se soubessem como o diabetes mal controlado é maligno, talvez eles cuidassem melhor da saúde deles. Não estou falando que são todos, mas a maioria dos diabéticos, realmente eles não se ajudam. Costumo até comparar o diabético mal controlado a um câncer sem tratamento. Porque a doença, quando mal controlada, o diabetes, ele pode matar até mais rápido do que um câncer. Por incrível que pareça. Mas por que o diabetes enfraquece o coração? Por que pego tanto no pé do meu paciente que é diabético? O diabetes é uma das doenças que mais enfraquece o coração. É muito comum pacientes com diabetes, principalmente aqueles mal controlados, evoluírem para a insuficiência cardíaca grave. Por que isso ocorre? O excesso de glicose no organismo, ele gera um ambiente inflamado. Tanto para o nosso corpo, quanto para o nosso coração. O açúcar em excesso, ele vai diretamente lesionando o nosso miocárdio. E vai matando nossas células do coração e deixando o nosso coração mais fraco. Além disso, o diabetes entope as nossas coronárias. Inflama as nossas artérias. Facilita o processo de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas nossas artérias. Facilitando e muito a chance de ter um infarto ou um derrame cerebral ou uma insuficiência renal. Olha só então o mal que essa doença faz. Então se você é um diabético e não se cuida, muda a tua mente. Procura um bom cardiologista ainda hoje. Um bom cardiologista, ele deve saber tratar de um diabetes tão bem quanto um bom endocrinologista. Então vai atrás, ok? Não deixe o diabetes te consumir para depois se cuidar. E pode ser tarde demais. Mas vamos lá? Quarta causa, bebida alcoólica. Olha aí para os bons bebedores. Você gosta aí de uma bebida alcoólica? Me diz aí qual bebida você toma e quanto você toma dela por semana. Quero ver se meus seguidores são bebedores ou não. Mas você sabia que o excesso de bebida alcoólica é sim muito prejudicial também para o coração. O álcool em excesso, eu estou falando, funciona como uma verdadeira toxina para o nosso miocárdio. Enfraquece o nosso coração. Muitos alcoólatras têm o coração aumentado de tamanho e aí evoluem para a insuficiência cardíaca. E pior, mesmo com todos esses problemas, muitos deles aí não conseguem abandonar o vício. Eu vejo no consultório que a bebida alcoólica é ainda mais difícil de largar do que o próprio cigarro. A dependência química da bebida alcoólica, ela costuma ser mais forte. Imagina que o nosso coração é para ser do tamanho aqui da nossa mão fechada. Eu canso de ver pacientes dependentes de álcool com o coração ali com o dobro de tamanho. Com cardiomegalia franca. Em que o coração aqui quase encosta nas costelas. Você acha que esse coração aumentado desse tamanho vai funcionar adequadamente? Ele não vai, né? Então você, que é um bom bebedor, avalie sempre o teu coração, ok? Lembre-se que as lesões do coração, na maioria delas, são irreversíveis. Ou seja, uma vez lesionado o coração, ela não recupera mais aquela parte afetada. Então vamos para a quinta causa de coração fraco? É o tabagismo. Mesma coisa, né pessoal? O cigarro tem muitas substâncias tóxicas, que são tóxicas para o nosso coração. Além, é claro, de facilitar o processo da aterosclerose. Então não é raro eu pego o fumante, que tem o coração e o pulmão doente e vive com falta de ar. E como é que você vai parar de fumar? Para quem ainda não viu, eu vou deixar no card um vídeo em que dou dicas para você conseguir parar de fumar. Vale a pena conferir. Vale sempre a pena ressaltar que a Clínica Iano está fazendo atendimento em telemedicina para todo o Brasil. Você agora pode se consultar comigo online, direto da sua casa. Para isso, basta você ter um celular com câmera e internet. Eu vou deixar o link aqui de agendamento, para quem tiver interesse, do nosso WhatsApp. Bom pessoal, você gostou do vídeo? Se gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, ok? Vamos salvar o mundo. Você vem comigo? Bom pessoal, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.